Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Essa é pro Murilo Azevedo, né? Essa é pro Murilo Azevedo Moleque da pica, porra Moleque da pica, porra E aí, Murilo Azevedo? Bagulha putarinha Tu conhecia a Jessica Delipa? Eu tô com o Homero Tu conhecia a Ana da 17? Eu tô com o Homero Vou dar se que ela tá louca Eu só quero um futeiro Vou dar se que ela tá louca Eu só quero um futeiro Vou dar se que ela tá louca Eu só quero um futeiro E aí, Murilo Azevedo? Aspirando com o Homero, hein? Tu conhecia a Ana da Marconi? Eu tô com o Homero Conhecia a Bianca do Pantanal? Eu tô com o Homero Vou dar se que ela tá louca Eu só Ai, paralho Vou dar se que ela tá louca Eu só quero um futeiro E agora batei mó saudade Porque eu tô apaixonado Ai, tô apaixonado Que saudade, porra Ai, que saudade Ai, que saudade De comer as novinhas do R Ai, que saudade Ai, que saudade De comer as novinhas da 17 Ela fode, fode, fode E no final me paga um boquete Ela fode, 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 ilumitando pra dar um boquete Ai que saudade, ai que saudade de cola novinha da Barcone Ai que saudade, ai que saudade de cola novinha do Fata não Ela fode, 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 vai, vai, cabuda no pau Ela fode, 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 vai, vai, paralho E essa daqui não pode faltar pro Murilo Azevedo não, não pode não Porque essa eu sei que é pica em todos os bales de favela E caça nele, sai-me, joga, 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 checa de ladinha Pra ver o Murilo Azevedo de loja, pira, pica pra se caçar nele E caça nele, joga, checa de ladinha, joga, caralho Vai!